Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então a mais um vídeo. Hoje eu não vou mostrar nada feito por mim e sim vou dar duas dicas de marcenaria e vou falar muito a respeito dessas máquinas que você está vendo aqui e de algumas ferramentas manual. Esse vídeo é um vídeo de incentivo para você que quer começar a fazer alguma coisa em marcenaria a partir da sua casa. Você tem outra profissão, não sabe quais são as ferramentas para começar, então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são elas, ok? Veja o vídeo até o final. Para você que não me conhece, eu sou Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Seja todos muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por nos assistir. Como eu falei para vocês, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo bem simples. Eu vou tentar passar para você qual é a melhor ferramenta para você iniciar e quais são elas que têm um valor um pouco mais baixo, um valor um pouco mais acessível para você comprar, ok? Então eu vou começar falando a respeito das ferramentas manual. Não esqueça que até o final do vídeo eu vou dar duas dicas interessantes de marcenaria. Veja quais são essas dicas, ok? Bom, eu vou começar falando para vocês a respeito da trena e do método. São ferramentas de medida e é ferramenta obrigatória você ter. Você precisa ter pelo menos uma dessa daqui para você fazer as medidas dos seus projetos, ok? Vou mostrar para vocês agora a grosa. A grosa, o que é a grosa? Para quem não sabe, a grosa é uma ferramenta de desbaste. Essa ferramenta você consegue arredondar os cantos de uma espiga, arredondar o canto de uma peça, fazer uma parte arredondada de uma peça. Tudo isso você consegue fazer utilizando a grosa. Então a ferramenta que eu considero uma das ferramentas essenciais. Chave Philips e chave de fenda. São ferramentas que você também tem que ter. Lembrando que atualmente a chave essencial para você trabalhar na sua oficina é uma chave Philips, porque 99,9% dos parafusos hoje vem com a cabeça Philips. A chave fenda, ela está sendo muito pouco usada, ok? Mas é bom você ter as duas. Lima, é bom você ter uma liminha para você desgastar alguma peça em metal ali que com certeza você vai usar. Alicate, para cortar uma peça, para você segurar uma peça, é bom você ter um alicate também. Esquadro. O esquadro, essa você tem que ter obrigatoriamente, né? Então você vai ter que ter um esquadro. Brocas, eu aconselho você ter broca, uma broca a partir de 10 milímetros de grossura até uns 3 milímetros. É bom você ter, porque é uma ferramenta que a gente sempre usa, é broca. Broca você vai comprar de acordo com a tua condição. Existem brocas para madeira e brocas para metal. Para você trabalhar com marcenaria, qualquer uma das duas vai servir. Eu particularmente gosto mais da broca de aço rápido para usar em metal. Então dá para usar perfeitamente. Martelo, tem que ter martelo. Furador, para quem não sabe para que serve um furador, o furador serve para você fazer marcações. Você quer dar um pequeno furo em uma peça, então é uma ferramenta também bem bacana, bem essencial para você ter. Formões. Formão é bom você ter pelo menos 4 medidas de formão diferentes. Por quê? Com formão você vai fazer também um monte de coisa. Você pode fazer furo de várias medidas, encaixes, rebaixo, tirar uma rebarba. Tudo isso você pode fazer ali usando um formão. Então é bom você ter formão também. Planha. Para que vai servir a planha e para que você vai querer uma planha na tua oficina? Uma planha serve para muitas coisas. Você pegou uma peça e quer desbastar a superfície dela, quer deixar alinhada, você consegue fazer com a planha. Você fez uma emenda, fez uma junção de peça, ficou um pouco diferente ali, um pouquinho mais alto ou mais baixo e quer acertar. Então você vai usar uma planha, então é uma ferramenta muito bom você ter. Lembrando que a planha é uma ferramenta que você também pode usar em outras coisas. Você vai fazer uma peça em fórmica, por exemplo, e quer refilar a fórmica, quer acertar aquela fórmica, você também pode usar a planha. Então a planha é uma ferramenta bem útil na oficina de marcenaria, independente de qual ela seja. O serrote, é bom você ter um serrote também, independente do modelo do serrote. Não precisa ser necessariamente um serrote de costas como esse aqui. Esse daqui é um serrote de costas pequeno, de dente pequeno, que eu usava para fazer corte em espigas de peça em madeira maciça, ok? Então um serrote você tem que ter. Agora eu tenho aqui as ferramentas elétricas. Aqui eu tenho duas tupias, uma serra tico-tico, uma lixadeira orbital, uma lixadeira de cinta, uma parafusadeira e furadeira a bateria e uma furadeira e parafusadeira elétrica. Está me faltando aqui duas máquinas que eu deveria mostrar para vocês, mas infelizmente eu não tenho essas máquinas, que é uma serra circular manual e uma serra circular portátil. Eu vou explicar para vocês por que eu não tenho essas máquinas também, ok? Mas antes da gente falar dessa parte elétrica aqui, eu quero só deixar um recadinho para você. Olha só, se você está chegando agora e não sabe, eu sou especialista em marcenaria, e atuo na área já há muitos anos e sou o criador do curso de marcenaria online.com. Se você tem vontade de aprender a profissão de marcenário, quer atuar como robista ou como profissional, eu inicio a tua carreira dentro da marcenaria através do meu curso. O meu curso de marcenaria é um curso onde eu te ensino marcenaria usando uma linguagem simples, ou seja, a linguagem do marcenário, aquilo que praticamos no dia a dia. Então eu convido você para conhecer o meu curso, o link do meu curso está logo aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Lá você vai obter maiores informações a respeito. Agradeço e vamos então dar sequência aqui. Então pessoal, eu vejo alguns vídeos aqui no YouTube onde as pessoas falam que a máquina de entrada numa marcenaria hobby é a Serra Tico-Tico. Eu não considero a Serra Tico-Tico uma máquina de entrada. Para mim a máquina de entrada, em qualquer marcenaria que seja ela, é uma furadeira e uma serra circular, independente de qual ela seja, ou manual ou uma serra circular de bancada, ok? Mas para mim, nas que estão aqui na mesa, a principal de todas elas para entrar na oficina é uma furadeira. Eu tenho aqui, olha só, como esse vídeo é um vídeo simples, e eu quero indicar para você a que sai um pouco mais barato para você comprar. É lógico, se você tiver condições de comprar uma máquina cara, uma máquina boa, você vai comprar uma boa. Agora se você não tiver, eu vou também te indicar. Olha só, então essa máquina aqui é uma máquina chinesa, essa foi enviada para mim por Abangudi, uma máquina muito boa, tem muita força essa máquina aqui, ela é furadeira e parafusadeira, ok? Mas assim, eu não costumo usar muito essa máquina, eu sou acostumado a usar essa daqui, ó. Quem acompanha o canal Maredes, com certeza já viu usando essa máquina aqui como parafusadeira. Então, essa daqui é uma furadeira e parafusadeira da Maquita, porém, ela não tem martelete, ela não é de impacto. Eu aconselho para você iniciar, para você começar a comprar uma furadeira e parafusadeira, ou seja, uma furadeira de impacto com alto reverso para você fazer esse trabalho. Então, se você comprar uma dessa, você vai furar uma parede, vai furar madeira, vai parafusar, vai disparafusar, tudo usando essa máquina aqui. E futuramente, quando você tiver uma condição financeira melhor para adquirir suas ferramentas, você compra uma máquina desse formato aqui. Lembrando a vocês que existe máquinas dessa daqui, que vai custar até mil reais uma única peça. Então, são máquinas caras, inclusive de marcas conhecidas como DeWalt, Bosch, Maquita. Então, são bem caros esses tipos de marcas. Estou falando das marcas conhecidas aqui no Brasil, tá pessoal? Então, agora eu vou falar para vocês a respeito da Tico-Tico. A Tico-Tico, apesar dela não ser a ferramenta de entrada, como eu considero que não é, é uma máquina que é muito bom ter. Se você puder comprar, compre. Com a Tico-Tico, você vai fazer diversos tipos de corte. Vai fazer um corte atravessado, uma transversal, todo jeito você vai fazer corte em grau, arredondado, fazer uma peça redonda. Tudo isso você vai poder cortar com a Tico-Tico. Lembrando que a Tico-Tico também é um tipo de máquina que tem várias marcas. Tem DeWalt, tem Bosch, tem Maquita, tem Skill. Tem uma infinidade de marcas que você vai comprar de acordo com a sua situação. Existem máquinas dessas daqui a partir de R$300,00, ou até menos que isso, tá? Então, não posso dar informação de valor preciso. Mas você pesquisa e você vai encontrar. Tupia. Eu estou aqui com duas tupias. Essa tupia aqui é uma tupia de 800 watts. É uma tupia chinesa, também enviada por a Banggood para mim, né? Então, essa máquina aqui é uma máquina que eu dei muita sorte. Ela aguenta realmente o trampo. Alguns de vocês já viram essa máquina funcionando nas minhas tupias de bancada invertida, né? Então, é uma máquina muito boa e uma máquina muito barata, né? Aqui eu tenho uma outra da Maquita. Essa é uma tupia Maquita de 550 watts. É bem menos potente do que essa daqui. Então, existem aí vários valores. Essa aqui custa bem mais caro do que essa. Então, se você puder comprar uma tupia, independente do valor, compre a tupia. Compre a tupia porque ela vai te ajudar muito. Essa máquina serve para fazer várias coisas dentro da oficina. Você faz furações, rebaixos, encaixos, refila. Você faz uma infinidade de coisas com a tupia laminadora manual. Então, é uma máquina que é bom a gente ter na oficina. Lembrando que é uma máquina perigosa para uso, tá, pessoal? Então, você tem que tomar alguns cuidados com esse tipo de máquina aqui quando você for usar. Aqui no YouTube tem uma infinidade de vídeos que mostram como você usar esse tipo de máquina. Já, já, eu dou as dicas que eu falei para vocês, tá, pessoal? Bom, agora eu vou falar para vocês a respeito da lixadeira orbital. É uma máquina essencial para você começar? Não é. Ela não é essencial. Porém, é uma máquina que ajuda demais, tá? Ela vai conseguir fazer com que o teu trabalho saia mais rápido. Mas você pode muito bem substituir uma lixadeira orbital dessa daqui com um topo de lixo, um pedaço de madeira com a lixa. Você vai fazer a mesma coisa que essa daqui faz. É lógico que vai demorar um pouco mais. Você vai se esforçar mais. Mas uma máquina dessa, se você puder, compre. Para que serve uma lixadeira orbital, uma lixadeira treme-treme? Para você dar acabamentos finos. Ela serve para você lixar uma superfície quando você está usando uma lâmina de madeira. Para você lixar um prime quando você vai fazer uma laca, lixar um verniz, lixar uma seladora. Então é uma máquina de acabamento. Você não deve confundir na hora da compra a lixadeira orbital com a lixadeira roto-orbital. A lixadeira roto-orbital, ela também é uma máquina para acabamento, mas é uma máquina muito mais potente que serve para fazer outros tipos de trabalho que essa não faz. Então não confunda orbital com roto-orbital, ok? A roto-orbital custa bem mais caro que a orbital, tá pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês a lixadeira de cinta. Essa daqui é uma maquita bem antiga, já tenho ela há muito tempo e é uma máquina que eu considero bem essencial. Se você puder, compre. Essa máquina aqui você vai encontrar, se você procurar hoje nos sites aí, você vai achar essas máquinas aqui até a partir de R$280,00 você acha. Eu vi uma dessa daqui da... Agora me passou o nome da marca. Nossa! Me passou o nome da marca, mas eu vi uma dessa daqui por R$286,00 parece, né? É a máquina. E é uma marca muito boa também, né? É uma marca conhecida, né pessoal? Só que agora passou. Velho é velho e esquece. Então assim, é uma máquina que você tem que ter, né? Que é uma máquina que vai te ajudar a fazer um desbaste, acertar uma superfície. Se você fez um corte arredondado e quer dar um acabamento dentro daquele corte que usou ali, a tico-tico você pode estar usando essa parte da frente dela aqui. Então é uma máquina bem útil dentro da macenaria. A serra circular manual é uma outra máquina boa. Se você puder comprar, compre. Agora, se você tiver condições de comprar uma serra circular de bancada, é ainda melhor do que a manual. Uma serra circular de bancada, você vai fazer uma infinidade de cortes ali. Vai te ajudar demais. E eu considero um sim, uma das máquinas de entrada dentro da macenaria hobby. A serra circular manual, a gente tem ali, a serra circular de bancada, a gente tem também uma infinidade de marcas, né pessoal? A gente tem Skill, tem Bosch, tem Stanley, tem DeWalt, tem Makita, tem muitas marcas. E essas máquinas, elas estão acima de R$1.500, esse tipo de máquina. Lembrando que tem dessas máquinas que chega aí aproximadamente a R$3.000, uma única máquina dessa. Dependendo da marca que você vai escolher. Então, se você pode comprar, não compre uma circular manual, compre uma circular de bancada. Vai te ajudar bastante. Bom, agora eu vou te dar as dicas de marcenaria. Eu falei no início a respeito do metro e da trena. São ferramentas de medidas, lógico. A dica, a primeira dica é, se você iniciar a fazer um projeto com uma trena, termine aquele projeto usando a trena. Nunca use os dois ao mesmo tempo e eu vou te explicar por quê. Por quê? Porque as medidas do metro, ela nunca é igual a medida da trena. Em alguns casos, chega a dar até entre 6 e 7 milímetros de diferença de medida. Então, você já pensou? Você começou a fazer o móvel, está fazendo gaveta, usou o metro e usou a trena. Com certeza você vai ter prejuízo e vai ter muito trabalho para arrumar. Porque as medidas são diferentes. Então, iniciou com a trena, termine com a trena. Iniciou com o metro, termine com o metro. Nunca use os dois. Essa é uma das dicas. A segunda dica, a segunda dica é, aqui você está vendo que eu estou com um pedaço de madeira. Tem relação com o esforço. Essa dica aqui é uma dica que eu já dei aqui no canal e existe várias pessoas também aqui no YouTube dando esse tipo de dica. Mas eu vou dar mais uma vez para vocês. Quando você for comprar o esforço, você que não entende ainda, que está começando, é muito bom você verificar. Se você puder levar um pedaço de madeira como esse daqui, leve. Independente do tamanho que ele seja, leve porque vai ser através dele que você vai verificar. Se você não tiver um pedaço de madeira chegando na loja, peça uma folha sulfite para o vendedor e faça a verificação. Eu vou te explicar agora como você fazer. Você vai pegar, olha só. Lembrando que um dos lados da madeira tem que estar 100% reto. Você vai pegar o esquadro e vai fazer isso aqui, vai colocar aqui, vai deixar ele 100% colado aqui na parte de trás da madeira e vai fazer um risco aqui. Faz esse risco aqui bem coladinho. Você vai pegar esse esquadro, vai fazer esse movimento aqui, vai virar e vai fazer a verificação. Vai ver se esse risco, ele está batendo 100% daqui até aqui no final. Se ele não bater, então não compra esse esquadro porque ele não presta, ele não dá esquadro, então a ferramenta não vale nada. Então se ele bater 100% da ponta até aqui, aí pode levar que você vai ter uma bela de uma ferramenta. Então dessa forma você vai fazer a verificação do esquadro. Como eu falei, se você não tiver madeira e você for usar uma folha sulfite, procure colocar em cima do balcão, deixar a folha sulfite totalmente aliada com o balcão, encoste essa parte aqui na folha sulfite e faça o risco. Você fez o risco, vai fazer o mesmo processo, vai virar e vai verificar se o risco vai bater 100%. Dessa forma, bateu, aí você vai ter um belo de um esquadro para você trabalhar ali tranquilamente ali e estar verificando se as suas peças estão realmente no esquadro. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, você quer acompanhar o nosso trabalho, quer ver mais outros vídeos, então se inscreva no canal. Aqui a gente tem mais de 230 vídeos, todos eles falando de marcenaria, ensinando a fazer ferramenta manual, ensinando a fazer máquinas caseiras, ensinando uma infinidade de coisas aqui. Se você gosta desse universo, pode ter certeza que um desses vídeos vai te ajudar. Então se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para acompanhar nosso trabalho, para o YouTube te informar toda vez que eu postar um vídeo. E também, se possível, deixe seu like, que dessa forma eu vou saber se você gostou ou não do meu trabalho. Tá legal? Gente, agradeço a todos vocês, espero que esse vídeo seja útil para você e até uma próxima oportunidade. Estou te esperando na próxima semana, quando postarei o próximo vídeo. Forte abraço a todos e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!